O Ministro do Negócio Estranzeiro na Cooperação, Adeliziza Magno, já está a declaração que a FEM participa e reencontra o Conselho do Ministro. Quarta semana. Adeliziza, Atete, Timurã, Ruto, Bele Tama, Wengira Transporte, Airo, Começou na Hala Movimento, Tamba da Daukne, Rússia, Ministério Interior, se dá o que declara, lo que fronteira terrestre, baseira da Uncira, Hakatli, fronteira. Timurã é uma fila, mas a gente tem acesso ao avião, mas a mãe tem que ter a garantia. Agora, o diplomata não tem serviço, mas a mãe não tem que ter a garantia. Se Timurã é um acesso ao avião, mas o problema é que a gente tem acesso ao avião, agora, a fronteira terrestre está com a rota, agora, se o avião não tem mais, mas se o avião não tem, agora, em princípio, é que a gente tem acesso ao diplomata, ou a mãe não tem serviço. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Bela, explica, Cidadão C.D. Beletama, Maitimor-Leste, buenheira preenciona requisito COVID-19. Lilio e Atestado Médico declara livre o seu vírus refere. Que é o ministro do Interior, e ministro de Negócios Estrangeiros. a minha casa encontrou a abanço, a minha casa é o ensaio, a parte de todo, a minha gestão vai entrar. Sim, a imigração é direito para a minha casa, a minha casa tem a sua saúde, e tem o protocolo preventivo, quando o Ministério do Interior aceita a minha casa, então a minha casa tem a sua prevenção. Sim, a minha casa tem a sua prevenção, quando o Ministério do Interior aceita a minha casa, a minha casa tem a sua prevenção, então a minha casa tem a sua prevenção, então a minha casa tem a sua prevenção, então a minha casa tem a sua prevenção. Durante a estadia de emergência, o governo Timor-Leste, Rasek, Simona, cidadão russa-estranzeiro, na minha universidade, René Santrabalhador, diplomata, na delegação, russa-agência, mas tem que ler russa-aprovação, russa-primeiro-ministro. Sidale Fatima, Zaymedo Santos, Jemen.